o calor cara tá muito calor dá para ver pela jaqueta aqui né calor nossa tô pensando mal de calor eu acho que o sol desceu na minha casa quando segundo o sol chegar para realinhar as na verdade está frio mas eu gosto assim cara é assim que eu gosto temos kit frio entendeu bem louco